Fala pessoal, beleza, Samuel Valentim, olha que eu tô aqui, quanto tempo hein, agora é o seguinte, ele mudou de time, agora ele tá todo azulzinho, máscara azul, sei não, eu acho que mudou, e aí vovô Germil, o senhor tá bom? Joia, tudo bom, o pessoal tá com saudade do senhor, é, mas hoje eu tô de massa, não vai nem conhecer, mas eu não sei o que você tem, só tem de casa, não vai nem conhecer, mas eu não sei o que você tem, só tem de casa, tá ficando viu? Ah, para, vem pra cá, fica pertinho de mim, o que que você faz, você tá correndo de mim? Não, você tá com medo do corona aqui ó, já passei álcool, fica aqui ó, pertinho, não precisa ficar com medo não, nós vamos matar o vovô não, a gente quer que ele viva 200 anos, vovô, como é que foi a temporada do ano passado? Ótimo, tirei 700 filhotes mais ou menos, caramba, 700 filhotes, tive 550 anilhas, tive que ter uma anilha emprestada com alguns amigos, é mesmo? Aproveitei a anilha velha, então, foi bom, o problema não tem exposição né? E qual raça que o senhor tirou mais filhotes? Raça espanhola, faz, então todas as raças eu tirei o bom, todas você tirou bom né? Que bacana, muito bem, não tem exposição esse ano, não vai ter lá o sempre CP, não vai ter em lugar nenhum do Brasil, É, eu tô vendendo em casa agora com o Sazarim, peço o pessoal pra vir com a máscara, que negócio, nós estamos aqui agora, e vamos levando a vida né? Nós chegamos aqui, ele já tacou álcool na gente, da cabeça até os pés, tudo bem, tá tranquilo? Muito bem, vovô, você tem muito canal ainda pra venda? Agora, agora que você terminar de separar o que eu vou criar, mas vai sobrar alguma coisa pra venda Então o senhor acha melhor o pessoal esperar pra fim de julho? É, mais ou menos isso Pessoal, então fim de julho, quem quiser comprar com vovô Argemiro, o senhor sabe o seu telefone de qual aqui? É, o fixo é 34-93-29-17, o da Oi é 9-8-5-14-19-5-3 Pronto, vocês anotaram aí, tem mais? E o da Vivo, 9-9-8-9-1-2-8-83 Muito bem, então tá aí, é só vocês voltarem o vídeo, peguem o contato com o vovô, o código é 31 Você só não envia pro aeroporto né vovô? Não Não, né? Fife, muito passarinho bom Muito faife Não, não sei disso aí, vovô queria com qualidade aqui Muito bem Os faifezinhos Hoje nós não vamos mostrar os canários por enquanto, depois eu venho em outra oportunidade e mostro os filhotes que eles tiraram Manda um recado pra essa galera que te ama aí no Brasil e no mundo, porque nós vamos embora daqui a pouco É, um abraço pra todo mundo e vamos pegar com Deus pra acabar essa pandemia, pra gente ficar mais livre um pouco Muito bem Voltar a vida normal Voltar né vovô? E vamos tomar cuidado, usar a máscara e rezar pra acabar esse negócio Isso aí, você acha que isso vai durar mais um ano não né? Só Deus sabe né É Essa pandemia aí, podia voltar com o Cruzeiro pra primeira divisão né? É, vai era uma boa o futebol mineiro né? Mas mesmo, nem com a pandemia, sem pandemia, vocês não vão subir esse ano não Será que vai ter campeonato mineiro não? Dizem que vai terminar agora, vai começar em julho né? É Terminar o campeonato Põe o América logo como campeão mineiro e pronto Não, o América precisa disso não O América precisa Já é década campeão sem julgar Vovô, eu sou americano também, vovô, respeita Dizem que é, é mesmo? O campeonato parou É E o América foi campeão sem julgar É, beleza Bom, é algo que a gente vê falar Os americanos aí não ficam com raiva não, tá? Fica tranquilo aí que o negócio é criar canário Muito bem, vovô Então, dá um tchau lá pra galera Vamos nessa Um abraço Até mais, valeu Tchau Tchau Tchau